Por acima de tudo o amor Bem, como vocês assistiram já, o início da proposta desse projeto, é um projeto muito íntimo meu, um projeto que eu desenhei, nasceu do meu coração a vontade de fazer uma faculdade para formar médicos humanistas, médicos com os valores da medicina que aprendi com meu pai, que o remédio está na concepção de você ser um médico verdadeiramente idealista, humanista, para que você trate o paciente como você gostaria de ser tratado. E para você restabelecer a autoestima do paciente, você tem que devolver para ele aquilo que ele já perdeu pela palavra da doença, principalmente quando se fala que é câncer. E meu pai tem uma frase que está na faculdade, na fascismo, que está na entrada dela, que me fez eu ter certeza que esse era o remédio. Meu pai dizia, não existe remédio que faça efeito sem primeiro você restabelecer a autoestima e a dignidade da pessoa. Está escrito lá, porque é essa palavra que me marcou. E agora estou com duas médicas que optaram em vir para a nossa medicina, chamada fascismo, de aqui se formarem. E a gente vai ter um pouquinho de... Eu mesmo tenho curiosidade de saber, mas vou dividir com vocês, por que elas estão realmente inseridas e por que optaram em vir para cá. Eu estou aqui com a Rafaela, a minha esquerda, com essa simpatia aqui, que é de São Paulo e está no sexto ano de medicina. Estou aqui à minha direita com o Tatiel, que é de São José do Rio Preto, que está no quarto ano de medicina. São duas médicas que devem me deixar muito mais feliz quando eu sei uma palavrinha delas e vocês vão saber. Por que, Rafaela, você optou e enxergou de fazer a sua formação na fascismo aqui em Barretos? O que te atraiu para isso? Quando eu cheguei aqui em Barretos para conhecer a faculdade, eu cheguei com o meu pai. E a gente não conhecia a cidade, a gente não conhecia ninguém aqui de Barretos, eu sou de São Paulo. Eu descobri a distância de Barretos para São Paulo quando eu entrei no carro. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que esperar. E acho que a primeira palavra que me vem à mente foi que desde que eu entrei na faculdade eu me senti acolhida. E eu me senti acolhida pelos professores, pelos outros alunos e eu vi uma infraestrutura que eu nunca tinha visto antes em toda a minha vida. Uma infraestrutura de tecnologia, uma infraestrutura de conhecimento e acho que esse acolhimento fez com que eu optasse por ficar e eu sinto que diariamente eu aprendo a acolher os outros. Acho que o que o senhor estava comentando de olhar o paciente, ter essa outra dimensão do paciente, a gente consegue fazer isso com o outro porque isso é feito com a gente desde que a gente chega. Que bonito. É como se fosse uma grande família mesmo, assim. Eu lembro o dia que eu cheguei na faculdade, como os alunos mais velhos me ampararam, como os professores me ampararam. É que eu estava longe de casa pela primeira vez na vida e eu me senti em casa desde a primeira semana, né? Com que idade você entrou aqui? Eu entrei com 20 anos, mas eu morei com os meus pais até essa época. Foi a primeira vez que eu saí de casa, então foi muito importante esse acolhimento para mim. Tatiana, o que você pode dizer também na opção que você tinha tantas faculdades na sua região e três faculdades em Rio Preto e o que você enxergou na fascismo que te atraiu para você vir para cá? Então, eu fazia cursinho lá em Rio Preto, fiz todas as minhas anas de cursinho lá em Rio Preto e eu sempre soube da fascismo, né? Porque é muito perto daqui, só que uma coisa que me inspirou bastante de prestar a fascismo e eu tinha alguns amigos próximos, inclusive que estão na faculdade, que fizeram cursinho comigo e sempre falaram muito bem da fascismo e eu tinha uma amiga, inclusive, no cursinho também, que ela tinha feito tratamento aqui no hospital infantil e que ela era apaixonada pelo hospital porque ela tinha sido tratada muito bem e isso me inspirou muito que eu pensei, nossa, se ela foi muito bem tratada aqui e ela fez todo o tratamento, ela fazia acompanhamento aqui logo depois que ela tinha tido a remissão, né? E aí eu acabei prestando aqui por causa disso, eu achei interessante. Foi uma influência muito forte para você. Sim. E aí também o que me influenciou bastante porque eu tinha passado em outras faculdades, mas meu pai veio conhecer a faculdade e ele ficou muito apaixonado pela estrutura e como ele tinha sido recebido e a gente tinha uma história também de alguns profissionais que haviam, já amigos dos meus pais, que haviam trabalhado dentro do hospital, então a gente tinha muitas referências importantes de dentro. Você veio com uma carga de confiança muito importante. O que nós estamos enxergando na opção que as duas médicas optaram para vir para cá é uma coisa que me deixa muito embaidecido na honestidade que a proposta da fascismo tem de seguir formando médicos com os valores que atraíram a concepção, tanto não só do parque tecnológico que tem de oferta dentro da fascismo, mas a concepção que ela tem. Na minha gestão, eu tenho a gestão da UBS, eu tenho da UPA, eu tenho dos AMES, eu tenho da Santa Casa e tenho do câncer. E a concepção desse resultado, por todo o acervo que nós temos, é muito forte, mas a humanização talvez nas duas, vocês perceberam que o valor de ser recebida, como deve ser recebido uma pessoa, seja ela quem for, se ela for um técnico, se ela for uma pessoa que é paramédica em qualquer especialidade, que seja médico, todas elas têm que entrar no ambiente que existe o espírito de que existe uma comunhão de valores e de pessoas todas se respeitarem e se atraírem na missão, que é a missão, a missão de ser médico, para mim é das missões que tem a maior presença de Deus, porque são pessoas que têm a capacidade de fazer a prova mais difícil de uma profissão, então elas têm um dom a mais por passarem nessas provas. E a coisa que me identifica muito, que é a obra, que é uma opção muito próxima de Deus, é porque a coisa que mais Jesus fazia na vida era curar, ele adorava curar. Agora, esse dom de curar sai da mão do médico, então a responsabilidade do fascismo é muito grande, é muito grande. E eu quando fico vendo a opção e o valor que cada profissional, cada médico, no dia que entra e no dia que sai, eu fico embebecido de saber que eu estou pondo no mercado da oferta de medicina, que a medicina hoje é muito forte, chamada medicina de oferta do dinheiro. Quem tem dinheiro pode ter tudo de melhor, pode optar por oferecer tudo melhor. E elas estão vendo que aqui não tem o dinheiro e tem a opção do tudo que é melhor. Então, acho que essas coisas, Rafaela, você vivendo no acervo, em todos os projetos que o hospital tem, você reparou que não falta, nós não temos dinheiro, mas que não falta remédio de nenhuma qualidade e nenhum equipamento também. Não, a gente, assim, é muito sortudo mesmo por poder vivenciar todos os níveis de atenção da saúde, né? Eu falo, que nem os meninos comentaram anteriormente, a gente desde o primeiro ano tem esse acesso, mas agora nos últimos dois anos de faculdade, que é onde eu estou no internato, a gente vivencia diariamente a prática médica, né? E a gente vivencia na Santa Casa, no Hospital de Amor, no AME, em todos os cenários que a fundação está por trás e acho que o que não falta é recurso. E o recurso não é só o recurso de ter algo tecnológico, de você ter um profissional bem capacitado, é você ter um profissional que quer estar lá. Eu sinto que o profissional quer parar. Tem uma especialidade daquela... Com certeza, com certeza. Daquele lugar que ele chegou. O AME, por exemplo, é o Ambulatório de Especialidades, né? Tem todo o atendimento dessas especialidades, o Hospital de Amor, não tem nem o que falar, são só os experts que estão por lá. Então é muita sorte a gente poder vivenciar diariamente isso. Tatiana, o que ela falou é uma coisa que me deixa extremamente, assim, em paz, de eu saber que eu tenho honestidade em oferecer ao profissional que tem capacidade para ser seu professor. Você sente bem isso? Eu sinto que, assim, eu sou meio que apaixonada por todos os nossos professores porque eles são incríveis de várias formas. Além de eles serem muito capazes, eles gostam muito do que eles fazem. Você consegue perceber que, assim, eles... São verdadeiramente... Eles são... Se entregam, de fato, tanto para o trabalho quanto para a profissão mesmo de professor e de ensinar. E eles são... Eu levo eles como modelo, assim, para o que eu quero ser quando eu me formar, porque eles são muito... Eles me inspiram bastante. Olha que bonito. Bem, Rafaela, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo que o que você encontrou na fascismo é o que você quer ser como médica, é isso? É, com certeza. Está acabando para mim essa fase da vida, né? Mas você sabe que o bom filho... A casa torna. Eu estou de olho não ser. Desde o meu primeiro momento eu senti a fascismo e Barretos como casa. E eu quero poder ser casa para os meus futuros pacientes. pacientes, no sentido de acolher as demandas físicas, as demandas espirituais, as demandas emocionais deles. Então, eu acho que, para mim, a mensagem que eu quero dizer é que muito se fala sobre a medicina humanizada, mas aqui a gente vive isso na prática. Não é falar da boca para fora, falar porque é bonito ser falado. A gente realmente tem as aulas sobre isso e a gente realmente tem essa vivência. E eu realmente espero poder levar isso para todos os meus futuros pacientes. Eu tenho certeza. Eu analiso todas elas aqui. Tatiana, uma mensagem para as pessoas que acreditaram que você está vivendo nesse momento, que a fascismo possa ser um exemplo para formar médicos. Eu acredito que, como a Rafaela disse, a gente tem muita estrutura não só tecnológica, mas também humana. Porque toda a equipe é muito importante, não só os médicos, como a enfermagem, os técnicos. E a gente tem muitas pessoas muito felizes em estar fazendo isso que eles estão fazendo. E eu acho que é um ambiente muito familiar, muito acolhedor, para você aprender realmente a saber ver o paciente como um todo e poder dar aquilo que ele precisa, que é todo um amparo, um suporte multifatorial para ele poder melhorar não só a saúde dele física, mas também mental e espiritual, que é uma coisa que a gente aprende bastante aqui. Então, acredito que é uma faculdade e um ambiente que tem muito a entregar e ajudar as pessoas a se formarem como médicos. Bem, vocês estão reparando que eu estou apresentando não os médicos do futuro, estou apresentando os médicos do presente, com a alma e o corpo do meu pai, que eu morro de paixão por isso. Vocês vão gostar de saber mais. Fica aí. Por acima de tudo o amor Vestibular 2025 e FACISB. Prepare-se para o próximo passo. Inscreva-se já. A prova é dia 23 de novembro. FACISB. Medicina que transforma.